O cara chega e fala, tem café. Ela falou, você fez café? Aí ele fez. Deixa eu ver. Café gostoso. Café bem feito, né? Tem que fazer as coisas assim, com amor. Com sagacidade. Tipo, mano, é genial, velho. Ela é uma das pessoas mais carismáticas que eu já vi na minha vida, cara. E meio agressiva. É, é. É só ela que faz isso. Vem cá, Jujotadinho podia vir aqui, hein? Nossa, é que ela mora no Rio, velho. Seria... Eu acho que ficaria três... Ah, olha aí. Ah, olha aí. Gente. Chegou demais. Virar com a letra, deixa eu machar a outra. Não, é... Na primeira vez, chegou meia hora antes. Aí vem, já volta. Quem foi que estacionou esses carros aqui na frente? É difícil manobrar com mala, gente. Gente, deixa isso aí pra fora do estúdio, né? A Lani, ela não trabalha mais com a gente, mas ela... Olha aí. Ô, gente. Kiko. Nossa, você entra no pré-história, o primeiro... É o primeiro repeteco. Sabia? Gente, por quê? Por quê? Por quê? Primeiro repeteco. A audiência pediu e a gente atendeu. Eu fico do celular. É o público que grita. Grita o quê? Corta o cabelo. Aí você cortou e veio. Você quando veio... E aí você vai ficar mesmo com essas coisas... Põe aí na mizinha, faz isso aí. Ele tá todo com o cabelo, né, cara? Você quando veio da outra vez, a gente tava em outro estúdio, né? Olha... A gente tava pós-pandêmico, né, cara? Pós-pandêmico. Então assim... Estamos também no Facebook, no Spotify, no Deezer, no Instagram e no TikTok. E pra você que ainda não conhece nosso outro canal, qual que é, De Barros? Embrulha pra viagem. Lá você vai poder assistir várias esquetes, vai poder compartilhar, vai poder assistir de novo. Pedir pro pessoal da família assistir, porque a gente tá chegando a um milhão e precisa da sua ajuda. E esse aqui tá chegando em qual? Esse aqui já tá chegando em 100 mil. Então inscreva-se em todas as nossas redes, compartilha. Você que sempre assiste e fala, ah, eu não sou inscrito. Se inscreve, ajuda a gente. Manda sempre no grupo, ah, meu tio adora. Manda, mas também pede pra se inscrever. E vamos juntos nessa campanha. Um milhão no Embrulha pra viagem, 100 mil no Embrulha sem roteiro. E eu tô chegando a 100 paciência a mais pra trabalhar os meus sócios, mas a vida é assim. Nem tudo são flores. E hoje a gente tá recebendo um convidado que é o primeiro, como disse aqui no nosso plano geral ali, é o repeteco, o primeiro repeteco da história. Da história do Embrulha sem roteiro. Ator, diretor, cantor, stripper. Ele vem de cocada, de casa em casa, ainda até hoje. A gente tá falando de um cara que é meu amigo e que eu sou fã, número um, Kiko Mascarens. Eu não sei o que eu fiz pra merecer voltar. Eu vou falar uma coisa. O primeiro, quando acabou, eu acho que eu já tinha falado isso lá. Isso faz muito tempo, eu era até em outro estúdio, não dos estúdios Clép-me, que nós são nossos parceiros aqui. Mas eu juro que eu cheguei a terminar o nosso papo e falei assim, será que o público vai entender esse papo? Porque virou uma conversa tão de casa e a gente tava assim, foi a coisa, faltou um tricô, porque a gente tava tão, porque eu cheguei a falar assim, tá, foi engraçado pra caramba, mas será que foi engraçado só pra nós? Lembra que tava estourado o tempo? A gente tava estouradaço. O estúdio liberou o horário. Gente, eu comecei a assistir e eu pensei assim, a primeira coisa que eu pensei foi assim, o que eu tomei? Eu tava aceleradaço. Porque, cara, eu tava, a gente tava saindo da pandemia, eu tava há dois anos dentro de uma casa falando com a minha gata. Olha aí. Olha aí. Então de repente eu encontro amigos, eu fiquei louco, eu não calava a boca, mas nem você calar a boca, desculpa. Imagina, eu amei. Foi muito, foi mal. E eu, e eu, mas tinha uma euforia mesmo desse lugar, a gente marcava que se encontrava, nunca se encontrava, de repente eu tava aqui, era quase uma chance de falar, conta, e a tua mãe, como é que tá, né? E eu contei. Exato. Não, foi muito legal mesmo, por isso que a gente tá aqui. Mas tem um motivo especial pra estar aqui, já vamos aproveitar que é o começo do programa. Fala o que é que você tá fazendo em São Paulo, Kiko. Eu vim pro podcast do Embrulha. Isso, aí, aí. De quebra. De quebra. E eu vou estrear uma peça agora, sexta-feira, dia 8, chama Todas as Coisas Maravilhosas. Olha. E eu estreiei essa peça em 2019, lá no Rio. Fizemos uma temporada de dois meses no Poeirinha. Daí, bom, aí o mundo acabou, né? Aí a gente conseguiu voltar e fiz uma temporada no ano passado no Poeira, que é um pouco maior do que o Poeirinha, assim. E foi incrível, foi um sucesso. E a gente resolveu arriscar. Vim pra São Paulo com esse espetáculo. São quatro meses no Tuca Arena. A gente faz de março a junho. Caralho. Sexta-domingo? Sexta-domingo. Legal. Elenco grande. Elenco grande. É monólogo, né? Grande elenco. Grande elenco. E sem patrocínio, que pra mim é o grande risco, né? É o, assim... Então, gente, sem patrocínio, vá, não peça convite e vamos lotar. Não é não? É, Maurício. Cara, mas é isso. É uma coragem, mas acho que vale a pena. Mas é verdade, eu acho. Porque se não, a gente não consegue ir adiante, assim. E é uma peça... É curioso pensar nisso, né? Porque em 2019, ela tinha um lugar, assim, ela tem uma potência, uma peça que comove bastante, mas ela é muito divertida também, apesar dos temas que ela trata, a gente fala de depressão, a gente fala sobre suicídio, mas de uma forma tão leve e, na verdade, a gente tá falando disso pra chegar na outra extremidade disso, que são as belezas da vida. Da vida. Como tem coisa nessa vida que vale a pena ser vivida? Nossa. E aí, a gente teve uma temporada regular em 2019 e, depois da pandemia, depois de tudo isso, quando a gente voltou agora, a peça parece que ela encontrou o tempo certo dela. Parece que ela encontrou o público querendo também. O público tá voltando ao teatro de uma maneira muito... Sim, sedenta, né? Sedenta, frequente, assim. Todo mundo tá comentando nisso, né? Como que aumentou a frequência da plateia. Pra todo mundo. Isso já desde o ano passado. E aí, eu venho pra São Paulo também com essa esperança que essa peça aqui, ela possa... Ela é tão, por vezes, tão doce. Eu espero que São Paulo esteja precisando dessa doceura. Nossa Senhora, mas... Não, e eu acho que tem... Ah, desculpa, vai lá. Não, não. É só porque eu acho que tem... Quem vê pensa que vocês nem se estranham. Desculpa, desculpa. É só porque eu acho que, assim, tem uma questão que potencializou o público de... A pandemia potencializou a vontade de fazer coisas, mas o que diz a sua peça também. Porque ela fala de uma mãe, não é isso? Que tava em depressão. Sim. E você, como filho, trazendo todas as possibilidades de coisas boas que ela pode... Sim. Então, eu acho que, assim, é a gente buscando as coisas boas. Pós-pandemia, acho que todo mundo se deparou com esse buraco. Então, acho que potencializou também a necessidade de ouvir isso. E a questão da depressão, né, velho? Querendo ou não querendo, aumentou, assim. Acho que aí é o fato... Barbaramente. Pandemia barra redes sociais também, né? Acho que ela ajudou. Eu vejo muito psicólogo, terapeuta falando do uso equivocado das redes pra uma geração muito jovem ainda também, né? O tamanho, a dimensão da angústia que isso causa, né? Não só nas novas gerações, em todos, em todos nós, claro. Em todos nós, todos nós somos angustiados. Porque eu também, eu li, né, a sinopse do seu espetáculo e tal, e você falando, pô, vai falar de, né, da depressão, mas não. A gente tá falando das coisas boas da vida, né? E no Inonite, você assistiu No Inonite? Não, não assisti. Vai voltar. Eles vão voltar agora. Vai voltar. Nossa, tua cara, assisti. Sim. Nossa, como você não assistiu, mas você tava em cartaz, né? É maravilhoso. Em um momento. Não, não, é porque assim, é desrespeito artisticamente, combina com o que é. Muita gente me falou isso. É um bites, mas tem um momento. Cara, você não podia ter perdido essa peça e tal. Tem um momento na peça que eles sentam e o cara, parece que ele morreu, né? Daí ele fala assim, cara, eu tô vendo umas luzinhas, tô vendo umas luzinhas lindas. Daí o outro fala assim, eu morri? Ele fala assim, não, cara. Você tá vivo. Por isso que você tá vendo isso. Fala das coisas boas. Aí o outro falando que eu vi o encontro, mas você tem que ver. Não, eu quero ver, eu espero que eu consiga nessa retomada, porque eles estão comemorando aqui 10 anos ou mais. Mas, cara, eu tava estudando quando eu vi essa peça. É muito potente, né? E tem uma questão de improviso fortíssima. Sim. Isso é legal, acho, que você contar também pras pessoas. Eu ia falar isso. Eu assisti essa peça montada em Lisboa. Olha. Pelo Ivo Canelas, que é um ótimo ator lá de Portugal e tal. E eu assisti depois, obviamente que eu não sou louco, eu assisti depois da minha estreia, eu vi esse que tá no streaming. Isso. Falei assim, beleza, eu vou assistir pra ver qual é a dele, né? Qual o caminho, né? E é lindo de ver ele fazendo. Lindo. É lindo. E o cara, o Ivo Canelas, o ator português, ele também faz a mesma peça num outro lugar. E eu faço num terceiro lugar. E eu descobri isso, que, obviamente, dependendo do... Parece meio óbvio o que eu tô falando, né? Que, dependendo do intérprete, a peça ganha uma outra... Ela tem uma outra pegada, ela tem uma outra... Mas... O que nós escolhemos fazer, eu e o Fernando Filbert, que é o diretor, a gente escolheu trabalhar com uma... É uma tentativa... Às vezes a gente consegue, mas é uma tentativa de me apropriar dessa história de uma maneira que você não sabe dizer se é a minha história ou se aquilo ali é um personagem. Inclusive, tem várias histórias sobre isso, né? De atores, colegas nossos que foram assistir e falaram... Nossa, que coragem, você tá falando... Nessas questões... Você sabe que é um texto em inglês, né? Sabe que é uma tradução, uma adaptação, né? Então, esse lugar é muito legal. E uma coisa também que a gente percebeu, que é indicado... No texto, o texto tem várias indicações muito boas de improviso. Quando você lê o texto, assim... Ele, de verdade, te dá janelas de improvisação. Dizendo assim, aqui entra... Aqui você chama uma pessoa pra participar, pra fazer determinado personagem. E a partir dali... Seja o que Deus quiser. Porque quando você coloca a pessoa em cena, ela vai falar o que ela quiser. Você tem que estar com aquele personagem. Então, assim... Isso é uma questão. Eu já tava no texto. Mas ele fala de receber a plateia. E eu assistindo... Ele fazendo, inclusive. Porque ele é autor. Ele é o autor. Ele é o autor. Ele escreveu com um outro, mas ele escreveu junto. E ele é autor. E... Mas ele é inglês. E a gente é brasileiro, cara. Então, assim... Eu adotei o abraço... Pra receber as pessoas. Eu adotei o abraço e o beijo. Eu abraço e beijo a plateia inteira. Todo mundo pergunta o nome. Apresento as pessoas. Ai, que legal. Começo a explicar o que vai acontecer. Porque eu percebi... Tanto com ele, quanto com esse ator, o Ivo Canellas. Assim, que... Eles recebem diferente a plateia. Eu pensei... Cara, Brasil. A gente tá precisando de afeto de verdade. A gente tá precisando de abraço, sim. E isso cria uma unidade na plateia. De repente, a gente tá ali comungando. De repente, a gente tá ali e... Você pedir pra plateia participar é muito delicado. Normalmente, as pessoas têm horror da interação. É. Até porque a interação normalmente te joga no lugar do ridículo. Vão colocar você numa situação constrangedora e tal. Não é absolutamente o que vai acontecer nessa peça. Então, eu me sinto muito confortável pra avisar também. Dizendo, olha... Vai acontecer assim, assim. E é muito delicado. É muito sutil. Se você quiser, você pode recusar. E às vezes acontece. Você chamar uma pessoa. E a pessoa, ela recusa. Mas nessa recepção, eu começo a perceber também quem tá aberto pro jogo. Quem tá mais aberto e quem tá mais fechado. Dá pra sentir. Às vezes é quando eu erro. Mas dá pra sentir. Quem tá mais ali disposto a entrar. Que tá mais carinhoso. Que tá mais atento. Que tá mais falante. E é lindo. É lindo de ver. Porque... Também lugar comum, né? A gente sempre fala assim, ah, o teatro é toda noite, é uma noite. Mas nessa peça... Mais que nunca. De verdade, a milésima potência é isso. Porque não tem controle. Costumo dizer que essa peça é um animal selvagem que não tem como controlar. É impossível. É tipo impossível. Você tem que deixar ele solto e você tem que ir com ele. Pra onde for. Então as interações, todas as participações, a peça sempre sofre essa influência. E ela termina... Tô falando muito sobre a peça? Não, porque eu acho que é um... Por isso que você tá aqui. Eu acho que é muito importante. É? Ai, que bom. Obrigado por me lembrar, William. Eu esqueci. Por isso que você tá aí. Caramba. O que mais que eu posso falar sobre? Sabe outra coisa legal? Você faz vários personagens na peça? Ou você faz só o seu? Eu só faço o meu e vou pedindo pras pessoas fazerem alguns personagens que... Eu até falo assim, pra gente ilustrar o momento. Então tem pequenos momentos que a gente tem que ir ver. Eu vou a sexta-feira. Eu vou a sexta. Sexta agora, acho que eu consigo... A gente sai do podcast e vai pra lá. Ah, não posso essa sexta. Ah. Não posso. É aniversário. É, você já tinha me falado. É verdade. Eu vou no sábado. Se eu quiser ir no sábado, eu vou na sexta. E eu fui acompanhando pelas redes. Pelas redes, deu pra perceber como a coisa foi... Se você quiser ir no sábado... Ah, eles estão de papo... Desculpa. O que? O que? O que? É que depois de um tempo... É que eu e eu queria ir na sexta. Eu sou o Conversa Paralela. Depois de um tempo... Depois de um tempo que a gente é sócio, ficam as afinidades. Conversa Paralela. É assim, tem o convidado. E aí tem... Se o pessoal não acha tão importante, eles conversam. É que depois de um tempo que a gente é sócio, surgem as afinidades. E aí, o Barros, a gente sai nos finais de semana, entendeu? Olha, o Barros... O Guilherme vai fazer uma coisa pra você específica, que ele fez no camarim pra gente, que eu não posso falar aqui. É uma das coisas mais terríveis que já vem pela minha vida. A intimidade, o limite que não... Cara, isso derruba o canal. Se eu fizer isso aqui, derruba o YouTube. Derruba o YouTube. Derruba o YouTube. É que o Will tá falando que eu sou interesseiro, que eu vou na sexta só porque tem coquetel. Não tem nada a ver, mano. E eu tenho uma péssima notícia pra você. Não tem, querido. É péssima sem pato. Você acha que vai ter isso? Pô, Kiko, mas ó, uma coisa legal também, que eu nem vi a peça, mas posso falar, só o lugar que ele vai estrear já é maravilhoso. Nossa. É o casamento perfeito de... É. Mano, você vai ficar um ano aqui. Tu acha mesmo? Eu acho. Cara, eu vou torcer muito. Você vai ver. Você tá querendo ficar quatro meses. Não, vai ficar. Com dignidade. Com dignidade. Não, vai ficar. Cara, mas é muito curioso pra essa peça... Sexta, sábado e domingo? Sexta, sábado e domingo. Tá ótimo. Essa é a primeira vez que essa peça, ela entra nesse formato arena. Eu normalmente faço semi-arena, né? Eu trabalho com esse ângulo, né? O limite da plateia tá aqui. Eu tenho costas, né? Eu posso colocar... A gente pode fazer as cenas de frente pra... Né? E aqui agora a gente vai ser... Agora vai ser uma prova de fogo. Nossa, lá é bonito, né? É bonito, né? Lá onde a gente fez... O Kiko, e você já fez outros monólogos? Não, é o meu primeiro. E é gostoso? Então, eu preciso desmentir uma coisa que eu falei aqui. Então desminta. Porque eu disse assim... Vocês perguntaram assim, você fica nervoso? Não, eu fico mais nervoso. Se eu entrar em cena, não. Vai fazer o monólogo. Vê se não vai ter o nervoso todinho. É verdade. E esse é o nosso quadro desconstruindo a primeira entrevista. Agora a gente entende o que a gente ama de novo. O primeiro, os convidados já recordam esse cabelo. Desmente as coisas que você falou. Não, porque eu tenho uma coisa... Eu fiz um uma vez também. E aí tem uma coisa muito louca, velho. Porque quando você erra o texto... Quando você está contra a cena, você errou o texto, você entrou para a coxinha, não sei o quê, você vai lá dar uma melhorada, né? Daí você... É o monólogo, não. Você errou o texto, daí você... Você fala, cara, eu errei o texto. Não dá tempo de você pensar que você errou o texto. Aí você tem que já ir para o outro lugar. Então, tem uma coisa no monólogo que é bacana. Eu sofro muito. Você exercita o não-sofrimento, né? Porque não tem como você voltar. Você erra. Um gagueja e daí continua. Por que você está falando isso, cara? Porque também se você erra e não consegue voltar, você está desesperado. Então eu vou ter que contar que eu passei... Por isso que eu estou te falando. Tem uma situação que você contou, mas você pode contar de novo. Uma situação de esquecimento que você parou tudo, não é essa? Eu já contei isso? Não, mas pode contar. Ah, conta que é maravilhosa. Será que é mesmo? Não, falou para você na coxinha. Não, ele contou um aqui, sim. Ele contou. O Barros é aéreo nos bate-papos aqui. É que o Barros não parece que você tem nenhum convidado. A gente chamou de novo. E ele falou assim, ah, finalmente vai ter uma entrevista com o Kiko. Eu falei, não, a gente já teve. Ele não lembra da vida. Ele não sabe que o Will é sócio. E eu não menti, tá? Ele falou, que horas a entrevista do Kiko Zanian aqui? Gente, na boa. Ele já mandou essa? Não foi? Que ele troca tudo. Rolam as pedras. Você vai cantar Rolam as Pedras hoje, né? Claro. Eu já estou vindo até o palquinho aqui. Gente, vocês desvirtuaram. Cara, eu fiz uma puta pergunta. Vocês desvirtuaram o assunto. Ele estava falando do esquecimento. Maurício, a gente leva a sério. Podemos começar de novo. Vai lá. Você já teve um esquecimento nos monólogos? Ó, fez até a postura. Deixa eu te falar. Na estreia da primeira temporada, nesse monólogo, uma coisa é você esquecer com um elenco todo. Porque sempre vai ter alguém que vai dizer assim... Ou vai fazer uma pergunta que tem a ver. Mas você não tinha que o telefone... Ou vai falar o seu texto e parece que segue. Exatamente. Pega o teu texto e vai embora. E você fica meio... Mas eu tive um branco na estreia desse espetáculo 2019. Foi... Mas aconteceu uma coisa curiosa também. Lembrei. Será que eu vou recontar? Isso já está contado? Não tem problema. Eu estava... A André Beltrão estava em cartaz com uma peça do lado. Antígona. E aí ela resolveu me fazer uma visita antes de estrear. Foi lá e falou... Eita, tudo bem aí e tal? Dá um beijo, um abraço. Tá, beleza. Quando ela estava saindo, ela falou assim... Nunca esqueço, cara. Ela falou assim... Seja sincero com eles. O que a André falou aqui? E ela saiu voando. Você não entendeu por que ela fez isso? E aí ela fez... Cara, e você fez essa mesma piada. É, porque é isso. A gente se repete, cara. E o Valor sabe o que ele está falando. Isso é uma maravilha. Repete isso. Vamos botar junto. A gente põe justo para ver qual versão ficou mais legal. E aí, cara, eu esqueci. E eu fui sincero com eles. Eu fui completamente sincero. Eu fiz... Olha, está acontecendo uma coisa que chama branco. Que acontece com alguns atores. E está acontecendo nesse exato momento. Então eu vou pedir um segundo para vocês. O camarim ficava bem na entrada, assim. Eu abri a porta do camarim, assim. Dia a luz. Peguei o texto. Me encontrei, fechei, voltei. Mas eu morri antes, um pouco. Dez segundos antes eu estava morto. Até vi a voz de Andréia. Andréia, muito obrigado. Obrigado, querido. Para você ter me dado essa luz. E aí, cara... Aconteceu agora na segunda estreia. Na estreia também? Ah, então vai... Você está uma pilha para sexta-feira. Posso falar uma coisa? Sexta-feira deixei o texto segurando já. Na página. Porque quando você errar, você vai ser sincero. Ah, Vera Routes fez isso na última peça dela. Eu estou com o texto aqui. Acabou. Vera Routes também veio aqui e falou. Bom, é na estreia, então. Mas lembra? Ela tinha um ponto assumido na peça, lembra? Sim. Mas, gente, eu preciso dizer uma coisa. E aí, quando eu fui assistir o ator em Lisboa, eu vi que em determinado momento ele pega um iPad e pararia. Ele estava ainda falando e ele já estava com o dedo no iPad, porque ele já sabia que ia falhar ali. Divesse algum lugar problemático para ele de memorização. E ele ficou lá, porque tem muitos números na minha casa. Cara, mas então não é problema de vocês. É problema do texto. Tem uma ruptura no texto, velho. Mas a peça tem uma dinâmica. É isso. Não, mas calma aí, calma, calma aí. Aí aconteceu de novo. E você... Fui para o iPad. Você foi para o iPad? Fui para o iPad. Mesmo recurso, ali em cena e tal. Mesmo recurso. Mas aí já estava em cena. Sim. E você foi sincero? Ou dessa vez você... Não, dessa vez, inclusive, não. Eu tentei fazer como eu tinha visto. Falei, caraca, com aquela malandragem dele e tal, não sei o quê. E eu, de verdade, não conseguia achar onde eu tinha errado. É. Então eu fiquei só assim. Entrou aquele elemento iPad e eu fiquei... Aí... E você ficou naquele... Dando like no Tinder, assim, ó. Caralho. Casei esse dia. Deu match com uns 300. Fala um val, val. Nossa, troquei um monte de watts. E aí o que eu estou falando é... E aí ele se empolgou no final e voltou a pessoa assim. Ah, não acredito. Ele se perdeu. Agora eu não posso falar com você porque eu estou no meio do... Nada a ver. Desculpa. Já foi para a audi, pega. Nada a ver, desculpa. É ridículo, não sei o quê. Também gostei de você. Mas e aí, Kiko? Aí você achou? Como é que foi? Não, aí eu falei, vai daqui desse ponto mesmo, que foi o ponto que me... E eu dei uma puladinha, num pedacinho. Nossa. E essa peça é um pouco problemática de pular pedacinho porque o povo recebe umas fichas com um número e com alguma coisa que ela tem que dizer. Lá pelas tantas eu peço o número. Rombinho, meu Deus. Eu dou aquela canta. Fala o número 826.948. E a pessoa fala em voz alta. Então a pessoa ficou a peça inteira esperando. Eu nunca chamei. Mas todos que recebem em algum momento vão falar. Não tem o que passa batido. Se você não esquecer, todo mundo que tem o papel... Ah, então não é todo mundo que vai receber a... Não. São 50 interações com esses cartões. E se alguém esquece? Você vai lá e fala, filha da mãe, cadê minha deixa? Você dá uma bronca na plateia. Acontece. Procura o plano de saúde. Mas eu aviso antes agora porque eu vou ficando malandro, né? O tempo vai passando. Por exemplo, tinha gente que botava dentro da bolsa. Aí você fala, número 426.948. A pessoa fica... Ah, meu Deus. Isso já traz um estado de alerta pro ator. Porque é o seguinte, a dinâmica toda do jogo não tá só na sua mão. Não. Tem um estranho, assim, no sentido de zero afinidade com aquela convenção que pode barrar, né? Mas é isso que eu tô te dizendo. Essa peça é um animal selvagem mesmo. A hora que começa, quando a gente fala assim... Eu pergunto, inclusive. Podemos começar? Estamos prontos pra começar? Porque a gente vai, literalmente, todo mundo começar. E aí, quando começa, é lindo ver que tá todo mundo também ali na ponta dos cachos, não sou só eu. Eles também tão ansiosos. Porque eles não sabem se eu vou chamar, que horas, se é a ordem. Eu começo com uma ordem numérica. Daqui a pouco essa ordem se subverte. Daqui a pouco eu já tô em 900, não sei quanto. Caraca. Daqui a pouco eu tô em 9 mil, não sei quanto. Daqui a pouco eu tô em 11. 25, 26. É quase uma chamada oral pra galera ficar esperta, entendeu, mano? Não é? Tipo isso. E eu vou falar uma coisa. Se der problema de ritmo na peça, ninguém vai falar que é culpa dele. É culpa dos outros que não leram bem, cara. Mas se eu te perguntar um negócio, que se a gente tá falando o tempo inteiro da tua perda de controle, de esquecer e não sei o que lá, e já aconteceu a falta de controle por conta da plateia, não só do quem não quer participar, que você já falou, se a pessoa não quiser participar, tudo bem. Mas aquele engraçado que quer ser o show da festa, sabe assim, você só tem que falar o que tá escrito e o cara faz uma graça. Já aconteceu de tudo. É. O cara fala uma outra frase. Porque assim, você não tem controle mesmo e a pessoa também fica às vezes ansiosa, nervosa, às vezes tudo pode acontecer. Tudo pode. Cara, eu falei esses dias assim, já levei beijo na boca. Olha. Eu falei, aí a gente se beijou e de repente a garota foi e me deu um beijo mesmo, achou que era pra dar beijo. E aí foi ótimo, foi incrível. A plateia veio ao delírio, porque ela percebe que aquilo ali não foi combinado. Então assim, o inusitado é muito bem-vindo. Pra todos os lados, porque mesmo quando dá errado, dá certo. Olha que legal. Eu já tive situações assim, é porque eu fico com medo de dar spoiler, mas eu tive situações assim, de um dos participantes pegar um objeto e querer sair. E você fala, não, não, é aqui. Aí tem uma hora que você tem que chamar mesmo, você fala assim, não, isso acontece aqui. Você não sai, a gente fica aqui. Ele fala, não, porque eu sou uma criança de sete anos, então ele vai fazer uma coisa que ele acha que vai ser grave pra fazer na minha frente. Eu falo, não, não, não. Tem que fazer aqui na minha frente. E você tem que ter um sangue frio incrível. Mas isso também é interessante, né? Muito. Porque você vai contando a história e conduzindo aquelas pessoas pra contarem com você, né? É um estímulo pra mim também. E pro público também, tipo, ih, aquele cara reagiu de um jeito que ele não tava esperando. Pra onde vai? Total, isso acontece muito. E entra texto, em algumas participações, entra a possibilidade de texto. Então, eu geralmente sugiro. Então, eu falo, olha, você fala alguma coisa que seja mais ou menos perto disso. Porque eu tô me sentindo assim, então você pra me fazer, sei lá, eu tô nervoso, então pra você me acalmar, você tenta me dizer alguma coisa que seja... E aí é muito legal ver o que a pessoa vai te dizer pra te acalmar. Muito legal a construção disso. Às vezes, às vezes, é... Às vezes, você fala alguma coisa... Às vezes, você fala o contrário, às vezes, você deixa nervoso, né? A gente vem com um argumento, você fala, isso é pra me acalmar? E a plateia se diverte também com isso, né? Ah, você questiona? Claro. Eu falo, tem certeza que você tá me acalmando com isso. É aí que você quer me acalmar. Vira terapia pro próprio... Tem esse tom de terapia também, às vezes. Será que eu sou agressivo? Mas não é? É muito louco, porque se você questiona isso na plateia... Não, mas é muito afetuoso tudo. Então, assim, mesmo quando eu, de alguma forma, tenho que dar esse totózinho pra entrar na história, eu sempre faço também, assim, tipo, não, tá indo super bem, mas acrescenta só isso, assim. Às vezes, é um detalhezinho que falta pra cena acontecer. E não são cenas grandes, são momentos mesmo, assim, são pequenos momentos. E eu vou dizendo o que você tem que fazer. É muito simples. Eu digo mesmo, assim, aí você senta e você me entrega tal coisa. Aí você me diz tal coisa. E aí algumas coisas vão surgindo também daí. Olha que legal. Porque você também ativa o lado criativo, a imaginação das pessoas. E aí o jogo vai crescendo. Tem dia que o jogo é mais emperrado, tem dia que o jogo é solto, tem dia que é completamente fora de controle, é uma coisa louca. Eu amo fazer essa peça. Não, e eu, de verdade, amo. Não, dá pra perceber, de verdade mesmo, porque o monólogo, se você não tem tesão, você não faz uma segunda, uma terceira temporada, mas nem ferrando. Não, e dá pra acompanhar nas redes sociais, eu sigo o Kiko, né, e assim, é muito louco, eu fui percebendo o sucesso da peça, né, porque é... Os comentários. Comentários, demais comentários, e gente enchendo de depoimentos, depoimentos fora da tua rede. E eu falei, cara, isso tá ganhando corpo, assim. E tem uma coisa bonita que, assim, quando começa, acho que o público tem essa sensação também, de que a gente realmente cria um momento de intimidade ali. Estamos todos no risco. Todos, né? Você correndo o risco de eu te chamar, você se entrar em cena correndo o risco de não fazer tão bem, enfim, risco. E quando termina, por conta de todos os temas que a peça aborda, e por conta, eu acho que também dessa sensação estranha de intimidade que a gente tem ali, quando termina, eu ouço, eu abraço todo mundo. É muito louco essa peça, porque as pessoas não vão embora. Elas terminam e elas ficam pra falar comigo. Então, eu beijo e abraço todo mundo no início, depois eu beijo e abraço todo mundo no final. Só que no final, eu ouço coisas ao pé da orelha, assim, que realmente são depoimentos muito poderosos, assim. Legal. Eu conheço alguém assim, eu passei por isso. Coisas íntimas, pessoais, assim, muito íntimas. E eu me sinto honrado, de alguma forma, por essas pessoas terem essa confiança em mim. Elas confiam em mim naquele ponto, de chegar e dizer qualquer coisa do tipo, sei lá, eu já ouvi algumas vezes, assim, eu já pensei em me matar. E é forte você ouvir isso. Caraca. Você vê o tamanho da responsabilidade que é quando você tá ali, não só fazendo uma peça, mas também dando o abraço, a acolhida, né? Essa peça também, ela acolhe de alguma maneira. É bem... É por isso que eu tenho vontade de... É o tipo de texto, é o tipo de dramaturgia. E é o tipo de encenação que eu não vou ter nada parecido. Nunca tinha visto nada parecido e acho que eu não vou ter nada parecido no futuro. É o tipo de peça que você pega e fala assim, vou trabalhar até onde der essa peça. Porque ela me traz também um prazer e um desafio imenso de fazer com... de estar naquele jogo ali. Nossa, que eu não conheci antes. E eu tive dificuldade. Quando eu lia as primeiras vezes, assim, eu pensava assim, ah, não vou montar. Não, não consigo entender isso. Você primeiro leu, não assistiu primeiro? Não, é o Diego Teza, que traduziu e fez a adaptação e insistiu muito pra fazer. E eu ficava lendo e falando, cara, não, não, não quero fazer monólogo. Vou fazer monólogo. Coisa chata, ficar sozinho no camarim. Depois eu falava, eu não quero falar de depressão e suicídio. Aí um dia ele falou, eu sou a besta. Essa peça não é sobre depressão e suicídio. Essa peça é o contrário. É sobre as maravilhas das pequenas coisas da vida. Como a vida vale a pena ali. Aí eu fui ler de novo e com esse olhar, você volta pro texto e fala, porra, claro, claro. Depressão, suicídio, todas essas questões, elas estão ali pra serem resolvidas. Elas não estão ali pra jogar no teu colo essa situação, né? E tudo muito tratado com muita... Com humor. Que é bem difícil de imaginar, né? Como que você junta esses assuntos? Mas eu super te entendo, porque assim, eu tive a oportunidade de ver, assistir. Sim. Não consigo imaginar ler aquilo que eu vi. Porque realmente é um... É muito difícil. É uma troca. Não dá pra... O que a pessoa vai ler e não sei o quê. Eu não consigo também. Acho que eu também faria... Mas que coisa estranha. Não, eu li, reli, trilhi. Eu passei pra outros atores, porque eu falava assim, não, não vou fazer... Aí as pessoas falavam, não, não. E acabou voltando pra mim. E aí, nessa conversa, eu reli e falei, cara, entendi. Que difícil. Quero. Que bom que os atores que você repassou também não entenderam. E hoje estão todos chorando no cantinho. Já pensou se o Kiko vai ver e fala, nossa, eu que indiquei o texto. Era a minha cara. Eu tenho um pouco isso. Quando eu leio uma peça e eu imagino outro ator fazendo, se eu penso que eu vou assistir, eu vou ficar tipo, poxa, eu faço. Ah, lógico. Eu monto na mesma hora. Eu sempre penso assim, eu vou aguentar ver essa peça sendo feita por outro? Não, não vou aguentar. Não vou. Eu tenho um negócio. Eu morri de ciúme, de inveja, de coisas horríveis, sentimentos horríveis. E me diz uma coisa, esse projeto, ele tem uma vantagem de ser teu, isso é um monólogo, isso te permite fazer outras coisas, agora está totalmente para a peça, enfim, para saber um pouco como você está caminhando. Eu acho que se produzir é um grande passo, em direção às suas escolhas mesmo, de vida, de... Né? É... É curioso falar sobre isso, porque assim, quando a gente está trabalhando audiovisual, né? Você está o tempo inteiro ali, vão te chamando, vão te convidando, você está aceitando o tempo inteiro. Teatro também, né? As produções, aí você... você está sempre aderindo ao projeto do outro, a ideia do outro. Quando você decide produzir, e é uma decisão mesmo, né? Quando você decide produzir, pô, aí você faz as escolhas. Eu vou escolher quanto tempo eu vou ficar com essa peça em cartaz, eu que vou escolher... E existe essa vantagem também, que eu acho que a gente chega num ponto que é assim, essa máxima de... O show... O espetáculo não pode parar, o show deve continuar e tal, isso aqui. Isso é uma balela. Isso é uma balela. Isso, pra mim, é papo de produtor que não quer perder uma casa lotada. Porque eu já deixei de viver coisas importantíssimas na minha vida pessoal por conta dessa... dessa máxima de que o show não pode parar. Já deixei de ir a velórios, casamentos, aniversários, momentos importantes da vida minha e das pessoas que eu amo por conta de uma... de uma máxima que... Quando você é produtor, eu acho que também tem esse alívio, assim, né? Quando você é produtor, você decide. Se eu não estiver me sentindo bem, eu já entrei em cena morrendo com dengue, já entrei passando mal pra caramba, não sei o que, a gente não para, né? Uma máquina. Se você tá produzindo, você fala, desculpa, eu não vou fazer isso no final de semana, eu não estou me sentindo bem. A decisão é sua. não envolve mais ninguém. Você tem razão. Então, assim, isso é uma libertação. Isso é uma... Eu te respondo, o que você me perguntou mesmo, Arran? Não, se você tava... Era uma pergunta merda e você super levou, Nigo. Não, se você tem... Como é um monólogo e ela é sua, se você tá dedicado exclusivamente ao monólogo agora, ou se você tá aberto pra outros projetos, você tá pensando em outros, já que ele é teu. Então é exatamente o que eu tô falando. Tem a ver com, tipo assim, ah, vou parar esse mês porque eu vou fazer uma novela. Ou vou conciliar duas coisas. Ou se não, agora eu quero me dedicar só à peça. Não, eu sempre tô aberto porque eu fico muito curioso com os convites, assim. Eu sempre gosto de pensar também pra que que estão me escalando, no que que estão pensando pra eu fazer. Gosto disso. Ah... Mas agora eu tenho essa liberdade também de dizer assim, ah, não, agora não, agora eu vou fazer essa peça. Acabei de passar uma situação como essa, assim, tipo, eu falei, vou estrear, são quatro meses. Ah, porque a gente pensou, falei, por causa disso, você tinha que ter me procurado bem antes, porque a ideia é essa, que você agora, você tem que começar a pensar na sua carreira. Antes a gente ficava o tempo inteiro, assim, esperando as oportunidades, ansioso com elas, elas precisavam vir logo e tal. E aí, quando você entra nesse lugar, fica tudo, acho que fica tudo mais tranquilo. Exato. É, eu me sinto mais tranquilo assim também. É... E tenso, né? Porque, como eu falei, eu tô estreando sem patrocínio. Então, assim, né, recursos próprios, você coloca seu dinheiro ali e você torce pra ele pelo menos voltar. Vamos... Pelo menos. Bater no zero a zero. Mas, na temporada do Rio, apesar do teatro ser pequeno, a gente ainda teve um pequeno lucro. Mas, um pequeno mesmo. Mas, assim, cara, já é uma grande vitória. É, o... Eu costumo falar uma coisa que eu acho que vocês vão concordar comigo. O teatro, ele é feito de fracassos. É. 90% das coisas que são montadas, elas não vão bem de público. É verdade. As pessoas colocam em cena e tem que tirar. Então, quando você tem uma peça que dá certo, você tem que dar o seu sangue por ela. Verdade. Não tem como você... Independendo da... Mas é engraçado, né? O projeto, às vezes, vai até bem de público, mas, mesmo assim, as contas não batem. Não batem. Porque, às vezes, tem aluguel de teatro que é caro, você gastou com isso, com aquilo, você fala, gente, isso aqui, pra dar lucro, a gente teria que cobrar o ingresso astronômico, casa cheia, durante dois anos. E outra coisa, só fazendo um paralelo com o teatro, com o cinema, que também não é anormal a maioria das peças também não serem um sucesso, não sei o que dizer. Quando você pega o cinema também, você vai ver um tanto de filme que os caras fazem pra acertar um, dois, três. Não se acerta filme. Porque a gente tá falando de arte, né? Então, a gente tá falando de obra de arte. Então, eu também concordo com você. Eu acho que quando você acerta uma peça, velho, você tem que fazê-la o tanto que você conseguir. Sim. Porque, realmente, não é uma coisa fácil. Não, é uma raridade. E eu não sei também se esse sucesso, quando a peça, vamos dizer assim, quando ela vai bem de público, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. A gente não sabe também se esse assunto vai sair do radar. Daqui a pouco ele não vai interessar tanto. É muito legal pensar que a peça, ela pode encontrar o momento certo de ser feita, né? Ela pode encontrar um momento propício pra ela. E é uma raridade isso. Como é uma raridade de você ter sucessos, né? Se você for ver... Não, total. Muita peça que consegue a sobrevivência é com a lei. É de ter, pelo menos, se bancar a grana, conseguir bancar os atores e bancar a produção. Sim. E tanto que, quando dá certo, a pessoa quer continuar. Às vezes, aí ela não tem recurso. Isso. Mas... Difícil, às vezes, é dar sobrevida pro espetáculo. Isso. Porque, às vezes, na primeira, você inscreveu na lei, conseguiu um edital, uma verba, levantamos. Mas aí é o que o Barros falou, cara. Será? Então, o que você está fazendo, Kiko? Já é demais. É um momento muito especial porque você está indo para a terceira temporada. Sim. O legal... Eu acho que o legal aí, que eu vou falar assim, porque aí a gente já vai pegando de produção, né? Por exemplo, pô, a gente participou de montagens, por exemplo, quando a gente falou, o Cais. Sim. O Cais era 18 em cena, mas 5 na produção. Ou seja, 18 em cena, mas 5 na produção para uma plateia íntima, que era uma plateia de 100 pessoas. Ou seja, nunca, nunca vai existir uma peça que ela consegue se bancar, a não ser que ela... Ou R$ 1.500, o ingresso, um charme. Ou não sei que ela tem um patrocinador, ou... Então, era um encontro de amigos para com o público, tal, não sei o que dizer. Era sucesso, era sucesso, poderia ir, mas realmente... Agora, quando você consegue aliar, então você conseguiu aliar uma baixa produção, pelo que eu estou entendendo, a sua produção não deve ser alta, não sei o tamanho do seu cenário, não sei se é caminhão. Duas malas. Então, aí, meu irmão, não tem o que fazer. Tu vai fazer essa peça direto, porque não tem, velho. Entendeu, ele tem um custo... E eu te digo mais, Kiko, eu acredito que talvez, por ser um espetáculo que você já está comprovado que é um espetáculo que ele funciona, que o público gosta, vai, você gosta de fazer, é viável, eu acho que você vai ter essa peça embaixo do braço muito tempo. Sabe o Alzeotas do Gelo Camilo, que era ele, ele, acho que o Mahá, depois fez com... Cara, era isso, o cenário, acho que era um tapete, lembram? Sim. Cara, ele viajou um mundo com essa peça, um mundo, de verdade, ele viajou um mundo, porque é isso, era um espetáculo que acontecia, ele tinha um puta tesão e precisavam de dois atores e um tapete. Maravilha, a Clarice Nischier com a Alme Moral. Nossa, a Alme Moral, acho que estreou, eu estava estudando teatro. Nossa, deve ter cinco anos. Eu assisti duas vezes e uma delas anos depois. Com quem? Com a Clarice Nischier. A gente viu, a gente recebeu aqui o Marcos Caruso e a Aline Jardini, que eles voltaram com Intimidade Indecente, eles voltaram, o Caruso voltou, acho que ele fez com a Aline Havaschi, com a Vera Holtz, a Vera Holtz, e agora com... e aí a gente falou, e aí cara, vai mudando... A Aline Jardini, a gente falou, e aí vai mudando a parceira e tal, e ele falou, cara, a primeira vez que a gente fez essa peça, acho que era ele e a Irene, era um cenário, era um apartamento totalmente reproduzido, ípsis literis, sabe, tal. Na segunda, já não tinha aquilo, mas tinha um cenário. Cara, agora a gente tem um sofá e um tapete, porque a gente descobriu que a gente só precisa de dois atores para contar essa história. E de um texto. E de um texto, é. E aí a gente falou, cara, e a gente foi ver de novo, né? Você foi ver de novo ou não? Fui ver de novo. Eu fui ver de novo. É maravilhoso. Já tinha esse espetáculo? Não, não vi. É lindo. E é isso. Você fala, cara, dois excelentes atores e uma baita história. Por isso que o Caruso volta com essa peça. Toda hora. Porque... O Caruso é o lugar que eu me inspiro para pensar assim, cara, tem respiro para a nossa profissão como artista mais velho, né? Nossa, eu acho que ele, inclusive... Claro que a gente tem... Ele está em uma categoria de exceções, assim, não é fácil, né? É uma carreira que não é fácil para ninguém, mas assim, é um cara que está e ele está presente intenso naquela peça, perfeito. Porra, cara, você não pode perder. Mas ele é inspirador, inclusive de trajetória. Você pega a trajetória dele, o arco dele só aumenta. Sim, é impressionante. E é um cara que fez muita coisa desde o começo. Sempre escreveu, produziu, mas o nome dele foi ficando cada vez maior, assim, né? Ele foi o trabalho... É muito inspirador. Porque é... Multi-artista, né? Isso. Porque inspira, porque a gente tem uma coisa... E aí eu não vou falar só da nossa profissão, no mundo, que é essa coisa etária, do tipo, ah, já foi meu tempo, ah, não, aí perdi o time, eu gosto de ver gente que mostra a contramão disso. Claro. Eu acho maravilhoso. Totalmente. Eu assisti ele fazendo o escândalo de Felipe Dussar, que era a direção do... Era um solo também, vocês assistiram? Não. Cara, não. Que era muito bacana, cara. Ele contava a história de um pintor que se especializou em pintar as obras, só o fundo das obras. Então ele pintava assim, tipo, a Mona Lisa sem a Mona Lisa, o que seria só o cenário. Olha aí. Quadros famosos. Ah, ele fazia isso com quadros famosos. Ele fazia isso com quadros famosos e tal, não sei o que, e era um escândalo, e ele conta essa história toda, e no final tem um plot twist assim, no último minuto, sensacional. E o Caruso fazia isso num lugar muito confortável. Você de verdade acreditava que ele estava falando, ele tinha uma propriedade para falar daquilo, que você acreditava que ele estava de verdade falando, era um estudo, era um estudo, era um... E a direção era do Fernando Philbert. E aí, quando eu procurei, quando eu pensei em todas as coisas maravilhosas, eu procurei o Caruso e falei, Caruso, quem te dirigiu? E aí ele falou um monte, ele falou a coisa da verdade, de você. Eu de verdade acreditei naquela história. Eu acreditava em cada palavra que o Caruso falava e no final ele te deu uma rasterona, porque era tudo mentira. E foi assim que eu e o Philbert trabalhamos. Não é? Com as coisas... Exatamente. E aí, o Caruso é a inspiração, saber que o Caruso chegou naquele lugar ali de... Era de uma credibilidade cênica. Se ele dissesse qualquer coisa, eu acreditaria. Se ele falasse sobre mim, eu acreditaria. Uma mentira, eu acreditaria. Gente, eu nunca disse sobre isso de mim. Gente, eu não lembrava disso. Capaz. O Kiko, e assim, me corrija se eu estou enganado. Você está comemorando 40 ou 30 anos de carreira? 40. 40? Caraca, você começou muito cedo, né? Comecei com... Eu tenho 59. Você começou... 60 esse ano. Comecei com 19 para 20. Eu comecei com a cidade também. Eu já... Eu queria antes, mas eu não tinha como. Você fez um... Não sabia... Você fez Antunes? Você fez EPT? Não, ele é do Rio. ele é do Rio. Eu cheguei. Mas não... É. Não, não, mas é que ele não veio. É que ele não veio, ele não veio no último bate-papo, o De Barros. Ele contou onde ele se graduou. Assiste lá. É, em Vúria Sem Roteiro. É maravilhoso. que os caras estavam zoando tanto. Inclusive não deu nem para você cantar. Mas a gente está muito mais maduro hoje, né? Vem cá. Eu estou medicado. Nossa, você medicado e a gente mais amadurecido? Nossa. Eu estou zoando. Outra conversa. Gente, não, a gente contou da... A gente ficava inseguro ainda, lembra? A gente bebia antes de fazer. Então a gente... Que maravilha, e eu fiz aquilo tudo careta. Vocês todos colocados, eu ali caretaço. A gente cresceu, né, cara? A gente cresceu e com isso veio terapia, aí veio um monte de coisa. Ô, Kiko. Ó, gente, só vamos relembrar, então, como você vai ficar até junho... A gente não falou o nome da peça em nenhum momento. Exato. Dá um serviço... Eu falei algumas vezes. Pra essa câmera aqui, dá um serviço bem completinho, bonitinho. Todas as coisas maravilhosas, teatro Tuca Arena, sextas, sábados e domingos, sextas e... De novo. Todas as coisas maravilhosas, teatro Tuca Arena, sextas, sábados e domingos, sextas e sábados, 21 horas, domingo, 18 horas. Ótimo. Vem cá, lá no Rio, também estão fazendo, exercendo esses horários, porque agora é de um tempo pra... Aliás, sextas e sábados, às 21 horas? Sim. Isso já é novo. As peças agora estão às 20. A gente lutou pra isso. Eu amo às 21 horas. 18 horas tá com cara de avião no próprio domingo. Não? Não, acho que foi um acordo com o teatro que eu acho que... Não, mas tem que ser... Não, acho que você querendo estar começando lá... Não estão mais fazendo domingo às 19. Mas eu vou te falar, eu sempre reclamei que eu gosto... Eu gostava... Sai quase uma da manhã do teatro. Nossa. Ah, mas é musical. Mas é que tá. Posso falar? O problema é o seguinte, o que as peças estão mais cedo? Pra dar tempo das pessoas assistirem, comerem alguma coisa, voltarem pra casa e ainda tem transporte público. Quem vê a sua peça é o dono do transporte público. Musical é muito caro. É muito caro, cara. Peraí, se o Comet Stablet ele zoa isso com a plateia no palco. Que maravilha, cara. Não demora não, 300 poigas. Ele fala... Bom, ele subverte, você tem que ver também. Não, eu preciso muito, gente. Ele tá subvertendo... Eu quero ver. Mas ele sacaneia por isso. Mas ele tem razão. Eu fico imaginando você, Eduardo, o que que não é, o que que é, não é aquilo. Eu faço uma ideia. Eu de verdade faço. Mas eu te falo que realmente o Will tem razão. Tem que ser o dono do transporte público. É, me preocupa talvez o pessoal que trabalha na peça. Nossa! E quando ele... Que dorme lá no Thiago. E quando ele resolve dar uma improvisada maior? Porque tudo é improvisado. Que aí eles até gostam, que eles falam, bom, pelo menos agora que ele tá prolongando eu espero só meia hora o metrô abre de novo. É. Mas o Eduardo, ele é uma espécie de Jorge Doria contemporânea. Isso! Eu fiz uma peça com o Jorge Doria em 1417. Nossa, que brilhante. É um privilégio. Eu era o filho do Jorge Doria. Maravilhoso. Eu era o quarto filho dele. Não, eu fiz uma chamada O Tributo que tem um filme com o Jack Lemmon e o... Olha que maravilha isso. Era feito em São Paulo pelo Paulo Outran e no Rio pelo Jorge. Gente! Gente! Eu ainda fiz esse cast. É outra peça, né? Exatamente. É outra peça. Exatamente. você tinha a versão Você tinha a versão Paulo Outran que elevava aquele texto com outro patamar. Você tinha o Jorge Doria fazendo aquilo virar uma comédia. E aí era isso. Eu era o quarto ator que fazia o filho dele. Todos pediram demissão. Ah, é? Olha, ele come a sua fala ele não deixa você dar o texto ele... Você jura? E eu, cara eu fiquei completamente eu me diverti eu tava completamente encantado com aquele poder de improviso dele Mas eu acho que talvez por causa disso que você foi fazer a peça já nesse lugar de vou aprender os outros devem ter ido assim vai ter o meu momento E não tinha não tinha seu momento em lugar nenhum Não, e se eu contar como eu entrei nessa peça é uma loucura porque eu fui chamado em cima da hora eu fazia uma outra peça nesse teatro num outro horário e alguém assistiu e falou assim cara, vai ter uma substituição o Dória quer conversar com você eu fui lá conversar com o Dória e aí ele falou assim não, você assiste aí você vê na semana que vem assiste e aí eu falei, tá bom mas assim, vai ser muito rápido então e aí, jovem, né? Você tá com a cabeça fresca era protagonista com ele era uma peça uma relação de pai e filho bom, peguei o texto e decorei assim e fui era de quarta a domingo então eu assisti tipo sábado, domingo tive segunda, terça, quarta quarta fui pro teatro cheguei lá e aí ele me chamou no camarim tô conversando com ele ele disse meu filho, eu separei umas roupinhas aqui experimenta essa camisa e aí eu e vai ali no cantinho experimenta essa calça aqui meu filho pensa esse sapato aqui que te serve e ele falou não, porque a peça é isso não sei o que, não sei o que lá não sei o que lá primeiro sinal segundo sinal eu já tô imaginando e aí o Mauro falei caraca, bicho que deu o ator ele falou não, você entra hoje eu falei não, pelo amor de Deus eu não ensaiei eu não ele falou meu filho você confia em mim e eu entrei em cena sem nunca ter pisado no cenário você nunca ter passado com o elenco eu não sabia nem a cara do elenco qualquer um que entrasse eu não sabia quem era quem fazia o que a briga deve ter sido feia mas sabe o que eu tô mais surpreso? mãe, mãe eu não sei o que mas é empregado mas sabe o que eu tô mais surpreso? não é porque o Kiko ele não tinha responsabilidade nenhuma sobre o que tava acontecendo imagina a tranquilidade do Jorge Dória é que tipo assim não é o meu que tá na reta o seu não tava tipo é impressionante como não e aí? tá todo mundo na reta mas ele fazia assim pra mim bom eu tinha assistido a peça eu tava né fiquei vendo tinha VHS fiquei vendo e eu falei assim cara seja muito o que Deus quiser entrei e ele falava assim pra mim descaradamente igual o Eduardo faz ele falava meu filho agora você senta agora você sai meu filho a gente dava o texto às vezes eu parava ele falava você sabe o que você falaria você falaria tal coisa ele foi o tempo inteiro fazendo isso a peça inteira agora você entra agora você sai gente que gênio ele falou a gente vai ensaiar mas vai ter público pagando tá eu não vou parar pra perder dinheiro não e eu vou dispensar aquele ator é hoje não teve nem o último dia não ele brigou com o cara uns 5 minutos antes de entrar ali e aí mas e como é que foi a experiência durante a temporada e tudo mais foi incrível eu me cara e foi incrível eu tava trabalhando com um um gênio da comédia e ele fazia isso hoje eu vou fazer o espetáculo mais longo então no meio os atores ficavam vendidos em cena e eu meu personagem não podia rir dele primeira questão ah meu Deus era o único personagem que não ria dele e essa era ele era um ator e o filho um comediante renomado e e o filho não rir e ele descobre que ele tá com câncer que ele vai morrer e ele quer se estreitar os laços com esse filho então eu não podia rir ponto ele podia ele tinha que fazer o que ele quisesse eu não podia rir eu fizesse o que eu quisesse eu não podia rir caraca e aí ele no meio da peça assim ele sempre achava um lugar então ele falava isso me lembra o enterro do meu amigo aí pronto quando ele já lançava essa o elenco já arrepiava já se tensão ia virar um estandarzinho porque ele já não sabia quanto tempo ia durar aquilo e o que que veio pela frente a voz dele já era risível não é? cara eu já lembro eu vi a voz dele eu já queria rir o Dória pra mim ele era algo assim eu nunca vi uma figura que não é um clown embora tenha um clownesco ali sim mas que ele falava um o que que era? isso aqui eu já tinha vontade de rir você fala assim cara o cara conseguiu o ápice do humor porque assim ele não tava fazendo uma careta não nada era um lugar era um lugar meio do Ronald Golias também o Ronald Golias contando que ele parou o caso você já dá risada podia ouvir uma entrevista dele no jogo cara juro por Deus ele ainda nem tinha começado a contar os casos que ele ia contar eu já tava me mijando de rir cara sempre só dele sentadinho é um showman mas agora me diga é que privilégio é uma puta que pariu mas vem cá mas então era o mais engraçado de tudo é você falar aqui em São Paulo quem fazia o Paulo Otran e lá no Rio eu acho que se eu tivesse visto o Paulo Otran eu ia até o Rio pra ver o que o Jorge o que é um espetáculo o Paulo Otran assistindo a peça no Rio assim ó é só uma lágrima mas o que estão fazendo em São Paulo posso falar devia ser duas peças do caralho sim aqui em São Paulo era uma hora e quinze lá no Rio era duas e meia exato ele teve quatro filhos ou uma hora porque ele falava às vezes também assim hoje eu vou fazer enxuto e aí ele pegava e você entrava em cena e ele fazia já tava na metade da cena ele tinha jogo e outra coisa o elenco que foi pro Rio era o elenco que fez com o Paulo Otran e o que que eles fez imagina isso ali ah eu ia achar maravilhoso o que saiu do Paulo Otran e deu de cara com o Jorge Dono eu ia achar maravilhoso falar caralho eu fiz uma peça com o Paulo Otran vou fazer a mesma com o Jorge Dono eu não sei não eles botaram no currículo duas peças ele botou eu ia assistir de novo disparado se eu tivesse visto aí que eu ia ver eu lamento não ter no meu currículo ter assistido não é nem feito assistir do Jorge Dono eu também não assisti é muito triste eu assisti Gaiola das Lucas também também chamada A Presidenta ah e o Gaiola das Lucas não estaria hoje mais de jeito nenhum não dá acho que não outro dessa época que eu achava engraçado também era o Agil do Ribeiro é mais diferente eu também acho o Dória é muito específico é que eu não vi tanta coisa do Dória eu já peguei a fase do Thor Total ali acho que ele era pai do Lucinho Mauro eu já peguei mais esse lugar que ele já tinha a sua grava mas o Stablet sabe o que você falou assim ele é um filho agora eu tô pensando porque assim é impressionante é um musical da Broadway é um musical da Broadway ele já caiu a peruca e ele fez todo o final da pera ele botou a peruca em mim no meu personagem que eu falei a dona do projeto vai surtar vai desmaiar é que tem um lugar que ele tem um poder porque ele é um gênio e aí eles não sabem como lidar com esse leão mas que tudo que ele faz é genial é então assim até os excessos é o Pelé com a bola nos pés esses dias até os excessos é ótimo esses dias subiram duas crianças do palco aí veio no WhatsApp não é uma peça da Broadway nunca mais aí ele foi a primeira bronca que eu virei receber por e-mail mas assim subiram duas crianças cara é uma peça mas assim e a gente recebia a bronca do diretor de rir dele rir em cena eu falei cara desculpa isso é impossível no último dia eu tenho uma reunião eu falei assim desculpa ou fala com ele porque assim ele tem dois prazeres o fazer e o fazer entendeu fazer pro público rir e a gente então assim agora eu tô a calma já já uma temporada no Rio mas ele tem esse prazer do calmo é isso que eu falo do Eduardo ser essa versão do Dória o Dória fazia exatamente ele passava a peça inteira tentando me fazer rir porque ele sabia que eu não podia então pronto era o esporte favorito dele então tinha uma cena por exemplo que ele falava assim queria saber a gente não se conhece quais são os seus interesses eu falava fotografia ele falava ótimo ele pegava um álbum de fotografia e era uma cena que a gente tinha sentado e ele abria o álbum e falava essa é sua mãe só que ele colava ele passava a tarde colando umas coisas pra fazer você você não era só revista pornô aquelas sueca pequenininhas assim ó aí ele abria e ele falava tá vendo isso aqui olha o sorriso da sua avó olha que sorriso não tem como e eu não tinha porque eu não ria de jeito e nem maneira eu ficava com ódio dele tão grande que ele queria me fazer e aí ele falava assim essa aqui sua mãe no alpendre na fazenda lá de casa precisava ver a foto que eu tava olhando então assim seu avô esse aqui sua avó olha essa foto é clássica sua avó sua mãe sua avó sua avó eu e você ficava ali ele pegou o gato o teatro tinha um gato que tava solto por ali não sei o que é uma cena que eu tinha que abrir a geladeira abrir a geladeira o gato saiu desesperado o gato ficou a horas trancado dentro da geladeira ele só tava esperando naquele momento e ele ria ele ria ele passava mal de mim ele ria porque ele ficava e o gato saiu e se levou susto claro eu dei um pulo o gato ficou desesperado e a plateia a plateia se divertia também cara acho que é o Kiko que conta uma história que ele viu uma festa do Jorge Doria o Kiko Marques que aí o Jorge Doria falava uma hora assim olha lá já são 10 para meia noite no relógio da cidade senhora é a terceira vez que eu falo e você olha pra trás lá é um portão é mentira olha pra mim isso é muito erro e que você olha pra ela não vai ter um relógio o cenário é aqui qualquer coisa que eu falar só olha pra mim muito bom muito bom gente me deu duas gargantas de gargalhão e fazia drama também ele fazia lindamente essa nuância assim sabe na peça na peça no fundo no fundo era um homem que tava morrendo de cansa Paulo Tram pé no drama né uma outra pitada de humor Doria não escolas completamente distintas né mas o Kiko do Paulo de geniais o homem ia morrer de cansa pegava o gato maldade com o gato com o animal já jogava dentro da geladeira e já ia um gato por isso eu olhava pra Cuxi e ele tava com uma corda no peixe com o zendo bicho sério cara e assim quantos anos ele já tinha? ah cara uns 60 mais? cara 70 e ainda com essa coisa de moleque de vou fazer todo mundo rir sabe zero cansadão indo lá fazer a peça né reza a lenda que ele matou um sujeito de rir na plateia né mas deve ser lenda mas é bom mas reza a lenda deve ser lenda mas é bom eu não acho não tem gente tem gente que morre é eu quase morri eu cara minha mãe por muito pouco se eu soltar o riso acabou a mãe por muito pouco ela se mija inteira mas assim por muito pouco chega a se até incomodar que alguém tava no negócio ela fala mãe para para acabou de começar a piada para e ela já tá sabe dá uma raiva velho não deixa nem chegar na catarse da piada o rir frouxo de riso isso de vem cá e desses dois anos pra cá você aumentou alguma rede social pra gente passar pro pessoal tá no OnlyFans conta aí pra mim Kawai eu saí do facebook na verdade eu tô só no instagram instagram então quem quiser te achar qual que é o instagram Kiko Mascarenhas e o resto todo do instagram e a tua peça tem tem arroba Kiko Mascarenhas a minha peça é arroba todas as coisas teatro lá tem as informações lá tem todo o material que a gente vem gerando ao longo das temporadas assim e os depoimentos que vocês falaram que é muito legal tem vários depoimentos de pessoas que foram assistir que foram tocadas atravessadas por essa história e é muito legal de ler eu ainda me surpreendo volta e meia eu leio e eu posso dar uma de Silvio Santos aqui e falar assim eu não vi mas é maravilhoso porque eu vi não vi a tua mas vi vale muito a pena a gente vai assistir se você já viu comenta aqui deixa o depoimento se você não vai fala que vai também porque a gente vai a gente vai se encontrar lá Kiko meu de verdade parabéns preciso dizer que cara Embrulha é assim é um programão de vez em quando eu sento pra assistir assim ó de lavada todos vocês tem personagens maravilhosos vocês arrasam muito e eu tô esperando agora Embrulha é o filme olha aí a gente vai aplaudir de novo porque a gente sempre acaba com a hora quem sabe que ele tá aqui não só agora que você vai estar aqui quem sabe que você não grava com a gente são 14 horas não, não, não a gente tá fazendo um episódio super rápido às vezes acaba numa manhã sério a gente tá fazendo coisas curtinhas pode durar o tempo que foi eu tô esperando esse convite gente você vai estar aqui agora não, super vai ser uma diversão não farizar com aquele aplauso gostoso outra coisa que vai ter e vem aí embrulha o show ainda e vem aí